Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertolco e hoje eu vou falar sobre a importância da sazonalidade. Mas antes de começar, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações, por favor. Dessa forma você ajuda a ti aqui e o canal a crescer. Gente, quando você curte o vídeo, a gente pode continuar compartilhando bons conteúdos, sem dancinhas, boas dicas, receitas e tudo mais. Então colabora aí com a tia e se inscreve logo, ok? Agora vamos lá. Você já reparou que aí você vai no mercado e no ano inteiro você encontra morangos, tomates, bananas de todos os tipos, alfaces, todos os legumes, verduras, frutas. Pouquíssimos alimentos encontramos apenas em determinadas épocas. No caso do pinhão, jabuticaba, lixia, caju, são só alguns exemplos. O restante tem o ano inteirinho. Até mesmo a cereja, que era comum na época de Natal apenas, eu tenho encontrado quase que o ano inteiro. Esses alimentos que a gente encontra o ano todo, fica nítida a variação de preço, a qualidade, a aparência do alimento, o sabor, muitas vezes aguado. E mesmo você não conseguindo enxergar, os valores nutricionais dos alimentos mudam. Por quê? Porque fora da época certa, é adicionado muito mais fertilizantes, adubos, químicos, sementes modificadas. E com todas essas intervenções, os preços dos produtos aumentam, a qualidade cai, o sabor não fica tão gostoso e não tem as mesmas propriedades nutricionais. E o pior de tudo, isso enfraquece e vicia o solo, fazendo com que o agricultor tenha que colocar esses químicos cada vez mais nas plantações. Na época correta de cultivo e colheita, as propriedades nutricionais, elas se preservam muito mais. Não é necessária intervenções químicas e nem tecnológicas. Tudo fica naturalmente mais fácil, mais barato e mais gostoso. Portanto, comer alimentos fora de época sai mais caro, não é tão gostoso, não te nutre corretamente e a gente ainda detona o solo com esses costumes. É bizarro isso, né? Pra você ter uma ideia de como a natureza é perfeita, o nosso corpo, ele precisa de diferentes nutrientes em cada época do ano. E naturalmente, encontramos os alimentos que precisamos na própria época. Por exemplo, no inverno, uma enorme variedade de alimentos ricos em vitamina C, que nos protege de contrair gripes e resfriados, aumentando a nossa imunidade. Laranja, carambola, mexerique, mais um montão são alguns poucos exemplos. Já no verão, a gente tem que se hidratar mais, certo? Por isso, aparecem alimentos muito ricos em água, como é o caso da melancia, do abacaxi, do melão. Quando a gente respeita o tempo natural das coisas, conseguimos enxergar uma variedade muito maior de ingredientes e possibilidades. Dessa forma, adotamos o modo criatividade na cozinha. Na cozinha, consumimos uma diversidade muito maior de comidas, de verdade, durante o ano inteirinho. Consegue ver agora, com mais clareza, o quanto é importante a gente dar prioridade aos alimentos sazonais? É muito mais sustentável pro solo, pro nosso bolso e pra nossa saúde. Um outro ponto muito importante é que muitas vezes podemos utilizar os ingredientes por completo, inteirinho, sem precisar jogar fora nada, nem cascas, nem sementes. Isso vale pra laranja, banana, kiwi, melancia, melão, abacaxi, abobrinha, pepino, cenoura, beterraba e mais uma infinidade de opções. Não precisamos reservar as cascas de legumes apenas pra fazer caldos. Podemos usar vários pra comer integralmente. Você acaba economizando. Tem algumas opções de receitas com cascas aqui no canal. É só clicar aqui em cima pra você assistir. Tem receita até com casca de melancia. Você tem noção disso? Com casca de melancia? Clica aqui em cima. Por sinal, fica uma delícia. Vale a pena você conferir. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. E não esquece de compartilhar com todo mundo. Se cada um fizer um pouquinho, conseguimos um resultado gigante. Reduzir o desperdício de alimentos, reduzir o uso de químicos no solo e, consequentemente, nos lençóis freáticos. Economizar din-din, nos nutrir melhor, comer alimentos mais saborosos e frescos, valorizar alimentos sazonais. É muita coisa boa pra uma ação tão simples pra gente tomar. Então, vamos juntos? Deixar um mundo melhor pras próximas gerações? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!